Hoje você é o meu convidado para conhecer um pouco sobre o nosso novo mouse gamer, o P701 Pichal Game. Um mouse gamer com LEDs RGB que vai conquistar você aí de casa com o seu precinho e o seu custo-benefício. Então já larga o seu dedo no like se você estiver interessado nesse carinha aqui, assiste o vídeo até o final para você ver todos os detalhes sobre ele e clica no link no card lá em cima para você comprar ele no nosso site. Agora bora conhecer o P701, o novo mouse Pichal Game. Galera, como vocês já conhecem, a Pichal está trazendo a sua marca Pichal Game com diversos produtos. Traz desde gabinetes, a cadeiras, mouse pads, cabos e sleeves, coolers, water coolers para vocês, entre outros componentes como ventoinhas e diferentes aí que vocês vão ver muito no futuro. Mas uma nova empreitada que nós estamos trazendo agora no mercado para vocês são os nossos periféricos gamers. Então hoje eu estou trazendo aqui para vocês em primeira mão o P701, nosso primeiro mouse gamer que está sendo produzido e desenvolvido há um bom tempo. Já passou por muitos testes e agora chegou no nosso produto final, que eu acredito que ficou num nível, num estágio de amadurecimento do produto muito legal. E eu acredito que vocês vão curtir bastante. Primeiramente, vamos olhar aqui um pouquinho da caixa dele, mas eu já garanto para vocês assim, esse produto traz componentes de extrema qualidade, tem um preço extremamente competitivo e vocês já podem clicar no link aqui do card também na descrição e conferir em nosso site. Mas para você que quer saber todos os detalhes dele, ver todas as funções e também as características e um pequeno review dele, assiste até o final do vídeo que eu vou trazer todos os detalhes desse mouse aqui, beleza? Primeiramente, na caixa do P701, aqui vocês podem ver que tem uma gravura na parte da frente, onde mostra já os detalhes do mouse, fala um pouquinho das especificações, como o sensor, ele tem uma vida útil dos cliques ali, de até 50 milhões de cliques, o que é uma vida útil extremamente gigante. Um sistema de LEDs RGB customizável, que depois eu mostro para vocês em um software próprio da Pichal. E aqui você pode ver já um pouquinho da pegada do mouse, que é uma pegada que se encaixa nos diferentes estilos, como o Cloud, o fingertip, você pode estar utilizando justamente pelo design adotado nele, que é um design amplamente utilizado hoje pela indústria, justamente por agradar diferentes pegadas e diferentes gostos. Nas suas laterais, ele possui aqui P701, na cor preta, destacada com vermelho ali, no outro lado é Pichal Gaming que está escrito, e na parte de trás temos um pequeno overview com um pouco das especificações, falando switch, o sistema de LED, mas isso, a gente conversa já já e eu vou explicar para vocês em detalhe mostrando o mouse, ok? Vamos fazer um unboxing dele aqui rápido para vocês conferirem tudo que vem junto com o nosso mouse. Abertura fácil, tranquilo, padrão de qualquer mouse aí do mercado. Temos o manual do mouse Pichal Gaming, todo configuradinho bonitinho ali, vocês podem ver, tem todas as informações, a descrição, tudo certinho, tudo em português para vocês. Ele vai vir embalado dessa maneira para vocês, ele vem protegido em um plastiquinho aqui para não ir sujando, não cair nenhuma poeirinha dele durante o transporte. E aqui nós já temos o nosso mouse. Como eu falei para vocês, é uma pegada bastante conhecida já por vocês, mouses como, por exemplo, o G403 tem pegada semelhante a esse aqui, mouses como o RAZE e o DeathAdder também tem uma pegadinha bem semelhante a ele, inclusive o sistema de botão, vocês podem ver que é mais ou menos na mesma posição, justamente porque mouse é uma coisa que é meio padrão, principalmente as pegadas. Tem alguns formatos que se adequam mais e são melhores difundidos no mercado, e é melhor adotado, principalmente pelo público mais hardcore, o público que vai utilizar de maneira mais profissional, como jogadores profissionais. Então, é meio que padronizado os formatos de pegadas, tá? Esse mouse aqui, por exemplo, ele se adequa a qualquer tipo de pegada. Você pode utilizar ali as pegadas mais padrões, como a Palmin, por exemplo, ou quem vai utilizar uma fingertip. Ele possui um cabo aqui todo de malha trançada, e o seu comprimento é de 1.8 metros, ou seja, eu acho que é mais do que o suficiente para você ligar esse cabo no seu computador na bancada, ligar ele numa mesa que estiver um pouquinho mais distante, ou caso o seu computador fique embaixo da sua bancada, você consegue ligar ele tranquilamente. A ponteira dele é do tipo afetando diretamente nos seus componentes metálicos. Agora, falando diretamente do nosso mouse, as características dele, vocês podem ver aqui que ele tem uma pequena barriguinha sob essa lente aqui para o nosso lado direito do mouse, e no lado esquerdo ele tem uma barriguinha um pouquinho menor, já puxando mais para o lado de dentro. Nessa barriguinha um pouquinho menor aqui, ele possui dois botões auxiliares que você pode configurar, pode ser um botão, por exemplo, de uma mira, de uma sniper, da maneira que você quiser, porque o nosso mouse, ele possui um software próprio, compatível ali com no máximo cinco macros, que você pode deixar salvo no seu mouse, e fazer a troca delas através desse botão aqui na parte de cima. O sensor dele é do tipo PixArt, é um PMW3360, que é um sensor amplamente utilizado por mouses top de linha hoje no mercado, que traz extrema fidelidade nos toques e nos cliques que você vai utilizar, e também na precisão que esse mouse vai ter na sua bancada. É um sensor que é muito utilizado, e é um sensor top de linha para um mouse que custa apenas 125 reais. Os botões dele aqui utilizam switches do tipo Omron, aqueles mesmos switches que vocês podem encontrar nos teclados mecânicos, você também pode encontrar em mouses de alta qualidade. E o que nós utilizamos aqui é do tipo Omron. Então são switches que suportam até uma vida útil de 50 milhões de cliques, o que eu acho que é suficiente, porque mesmo você jogando todos os dias e dando altas balas no seu CSGO, eu duvido que você vai estourar essa vida útil aqui. Ele possui um sistema de scroll, que vai para frente e para trás, e também possui a função clique, onde você pode estar configurando e atribuindo, inclusive, uma função à tecla clique do seu scroll. Então você pode estar configurando isso, e é mais uma opção de botão que você tem no nosso mouse. O sistema de LEDs dele rodeia basicamente todo o mouse com LEDs RGB na sua base, e também na parte de cima, onde ele possui a logo Pichal Gaming. A cor predominante em cima do mouse é o preto do tipo fosco, então é aquele preto que não vai deixar marcas de dedo com facilidade, não vai ficar sujando com facilidade, e é muito mais fácil de você estar limpando. Agora pulando para a parte de baixo, nós temos aqui quatro pezinhos de nano teflon, nas pontas, fazendo ele deslizar extremamente bem em cima de qualquer superfície. Na parte de baixo, vocês podem ver a luzinha ali do sensor, ele possui um botão aqui para você ativar e desativar os LEDs na parte de baixo, e também um para você mudar o sistema de resposta do mouse, mudando de 500 ou para 1000. No caso, se você utilizar em 500, ele vai trabalhar ali na casa dos 2 milissegundos, e se você mudar para 1000, ele vai baixar para 1 milissegundo, o que vai ter uma velocidade muito grande nesse mouse aqui. E ele te dá um indicativo de DPI de 400, 800, 1600, 300, 600 ou 12 mil, que é os suportes que esse mouse tem aqui. Além desses padrões, que vai ali dos seus 600 já por padrão até 12 mil DPI, esse mouse é totalmente configurável via software. Então, no software Pichal Gaming, você pode atribuir funções como 200 DPI, 300, 400, 800, 600 ou o nível de DPI que você quiser, ali na faixa dos 200 até os 12 mil, da maneira que você quiser aí na sua casa, configurando e deixando exatamente como suas preferências para cada jogo. E como não poderia faltar, nós também realizamos alguns testes para vocês, justamente para mostrar um pouco da performance. Então, está rolando aí a tela para vocês, mas realizamos alguns testes, por exemplo, de aceleração, mostrando que o mouse em 800 DPI ou em 3200, por exemplo, ele possui uma pequena aceleração, mas é extremamente pequena, o que não vai atrapalhar em nada a sua gameplay. Extremamente padrão e comum para qualquer mouse nesse nível aqui. Então, galera, esse foi o nosso mouse P701, trazendo aqui para vocês em primeira mão os nossos produtos Pichal Gaming. Começamos aqui com periféricos e muito em breve vocês vão ver muitas novidades. A Pichal Gaming está trazendo não somente o mouse com um preço muito agressivo, na casa dos R$125 para vocês, que inclusive já está disponível no nosso site, no link do card e também lá na descrição, mas trazendo componentes de qualidade, como uma pegada bacana para vocês, que agrada todos os tipos de público e todos os formatos de pegadas, basicamente de mão, você consegue se ver muito bem com esse mouse aqui, mas também componentes de qualidade, como um sensor do tipo PixArt 3360, que é extremamente conhecido por vocês e muito renomado no mercado, e também switches do tipo Omron, que vai garantir para vocês muitos cliques de extrema precisão para vocês aí no mercado. Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse mouse, caso você queira comprar, não esquece de clicar no link lá no cards e também na descrição, deixe seu like, seu favorito, comenta lá embaixo o que vocês acharam desse mousezinho aqui, e fiquem ligados que ainda essa semana eu vou abrir uma live stream para vocês, e muito provavelmente vou dar alguns mouses desse aqui para alguns sortudos que estiverem assistindo a nossa live aí, beleza? Não esqueça de deixar seu like, seu favorito, sua inscrição no canal é muito importante, e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho